80 infraestruturas de água entre represas e reservatórios serão construídas este ano na região sul do país, no quadro do Programa de Proteção Social e Desenvolvimento Local. Esta informação foi avançada nesta segunda-feira pela diretora adjunta do Fundo de Apoio Social, faz Teresa Kiviengele durante a cerimónia de abertura de uma ação de formação de técnicos com o objetivo de fortalecer a capacidade de implementação e gestão de programas para aprimorar a qualidade de intervenção junto das comunidades. Nós, por exemplo, ao longo de 2021, temos uma das metas, será a construção de infraestruturas de água na região sul da Angola, devido ao problema das secas cíclicas. Portanto, nós temos previsto a construção de 80 infraestruturas de águas entre represas e reservatórios. Temos também o desafio de apoiar a reabilitação de infraestruturas sociais, até 70 projetos de escolas, postos médicos e centros de ação social integrados no âmbito da municipalização da ação social. Temos o desafio de integrar em estágios comunitários cerca de 100 estudantes universitários para reforçar o diálogo entre as universidades e as comunidades em que as famílias vivem, residem. Temos o desafio de realizar o pagamento massivo de 300 mil agregados familiares que foram cadastrados ao longo de 2020 no âmbito do programa Coenda e também incluir mais agregados familiares, num total de 400 mil agregados familiares ao longo deste ano. Já a delegada do FAES, no Coenza Sul, Carolina Sanito, na sua região os projetos estão a ser cumpridos, estando com três componentes que são a construção de infraestruturas, a economia local e o reforço das capacidades. Na sua região estão cadastrados mais de 40 mil agregados para o programa de proteção social. No município do Célis e do Ebo falamos da componente do projeto de proteção social que está aí o Coenda, mas olhando para os outros municípios nós temos a componente de infraestruturas, temos a componente de economia local que está a ser realizada no município do Ambuim, município do Porto Ambuim e o município do Célis e estes outros que eu acabei de frisar que é a componente de infraestrutura que está sendo implementado nestes cinco municípios que foram mencionados agora e outros em função daquilo que são a programação que vão sendo desenvolvidas nos mesmos municípios. A formação é destinada aos diretores provinciais e técnicos do FAES da região norte que compreendem as províncias de Luanda, Bengo, Coenza Sul, Coenza Norte, Cabinda e Zaire. O objetivo principal do Coenda é apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade mediante inclusão em atividades geradoras de rendimento. Legenda por Sônia Ruberti